O processo criminal contra Nicolás Michal-Odiakos teve início há mais de quatro anos, mas só esta quarta-feira o líder e fundador da Aurora Dourada chegou à barra dos tribunais. O julgamento foi explotado pelo assassinato de um rapar antifascista por um membro do partido de extrema-direita grego e o processo envolve mais de 70 pessoas. Acusado de ser nazi, Michal-Odiakos prefere classificar-se nacionalista. Acrescenta aqui a polémica saudação que o caracteriza era grega e queixa-se que pela primeira vez o líder de um partido está a ser julgado pelas ações de um apoiante. O caso tem arrastado multidões na Grécia e os opositores da Aurora Dourada saíram para a rua para fazer ouvir a sua voz. É o julgamento do Führer neonazide de Aurora Dourada. O movimento antifascista exige a condenação de toda essa organização criminosa porque não queremos mais migrantes assassinados, não queremos ataques contra sindicatos. Estou aqui para lutar contra o partido nazi. Este julgamento do líder da Aurora Dourada é histórico. Michal-Odiakos é acusado de formar uma organização criminosa e de violar a lei das armas. Já cumpriu 18 meses de prisão preventiva, o máximo permitido pela lei grega, e arrisca uma pena de prisão de 20 anos. O seu testemunho em tribunal durou três horas e meia. Michal-Odiakos negou todas as acusações e afirmou ser um nacionalista perseguido pelas suas ideias. No entanto, não pareceu ter convencido a acusação. A decisão é esperada para os primeiros meses de 2020. Os primeiros meses de 2020. Apoi na Atena, para o Euro News, Guiannis Giaginis.